Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do PodConte. Hoje a gente trouxe o Léo Freitas, fotógrafo aqui da nossa cidade de Imbituba e ele veio contar um pouco sobre a profissão dele. Seja bem-vindo, Léo, é um prazer ter você aqui. Seja bem-vindo. E antes de tudo eu queria saber um pouquinho sobre você, sobre sua carreira, como começou, contar um pouquinho do resumo da sua vida. Primeiramente agradecer o convite, muito obrigado, meninas. Então, eu já estou nessa área tem 15, 16 anos. Desde os 18 anos eu estou nessa área, não como fotógrafo. Comecei como editor, eu editava as fotos, num foto que tinha, que antigamente era cine, né? Cinefoto, geralmente o nome dos estúdios fotográficos. E aí eu comecei lá como editor, aí depois eu fui embora da cidade, foi onde eu me formei tanto fotograficamente falando e na faculdade. Sou formado em designer gráfico, não desejei, não gosto de fazer logo, só faço a minha e deu. Daí foi em Brumenau, lá é onde tudo começou, daí comecei na fotografia e lá que eu comecei a me apaixonar realmente pela fotografia. Ela que me encontrou e daí depois eu fui vendo os caminhos que eu mais gostava, enfim, consegui me fixar na fotografia mesmo. Com relação à fotografia, foi assim, do nada que você, foi aos poucos, como que começou assim, ai, eu quero ser fotógrafo? Não. Então, eu queria muito ser editor, eu achava que a parte de Photoshop, que a gente falou antigo, que usava o Paint para ficar criando as coisas, eu achava que aquilo ali era o que eu gostava de fazer. Aí eu comecei ali. Daí, geralmente nos estúdios, a gente vai tendo oportunidade, daí no YouTube eu tinha oportunidade de trabalhar, só que eu odiava, porque era todo sábado. Tem uma história que eu conto, que eu entrei na igreja matriz como auxiliar, segurando luz, né? Eu comecei como auxiliar. E aí eu encontrei um casal, hoje eles não estão mais juntos, mas eu encontrei um casal de amigos. E aí eu abaixei a cabeça e me escondi meio que deles, porque eu estava com vergonha do que eu estava fazendo. E daí ela era muito, tipo, sabe aquelas frases que te falam, assim, tu grava pro resto da vida, essa pessoa, ela é assim. Daí ela pegou e falou, Léo, não tens que ter vergonha, tu tens que, tipo, um dia isso aqui pode ser tua profissão. E é lindo, tipo, fotografar. Então, continuei, liguei, né? E fui, trabalhei, mas eu não gostava, porque, tipo, eu perdi os sábados, porque tinha que ir pra evento, chegava, tipo, de madrugada em casa, enfim. E aí eu fui embora pra Bumenau e aí o meu sonho era trabalhar numa empresa lá de formatura. E igual, tipo, eu tenho aqui próximo as empresas que fazem a nossa formatura toda, né? Daí eu fui e não consegui. Deixei currículo lá, não tinham. Só que eles me indicaram pro fotógrafo que me colocou nesse mundo, né? Que é o Edir Garcia. Daí eu fui pro Edir e daí fiquei lá um ano, um ano e alguma coisa, também como editor, mas comecei a trabalhar. E aí um dia aconteceu uma coisa que às vezes acontece, que é duplicar a agenda, né? Tipo, dois eventos no mesmo dia sem querer. E aí aconteceu isso e era um aninho e o outro era um casamento muito importante pra ele. E aí esse cara, esse um aninho era o principal cliente dele. É dono de um monte de revenda lá da Fiat, e aí o cara... E aí ele falou, Léo, então que vai. Daí eu, não, tipo assim, eu fazia fotos, mas não era algo... Eu falei, não, eu tava com aquele nervosismo todo, só que fui e fiz, e daí foi muito engraçado porque o que eu mais gostei foi porque eu pedi eu tô comendo docinho de graça. Aí eu fui, fiz o evento, foi legal, claro, iniciante, então teve um monte de erro, mas ali eu acho que foi onde eu me apaixonei realmente, assim. E aí éramos em cinco na empresa, os dois donos e três editores. E aí eu nunca... Eu era, tipo, o terceiro a ter espaço ali na empresa, só que os outros dois saíram, meio que aprontaram, assim, pro patrão, e daí eu comecei a ser o fixo dele. Daí foi onde eu me apaixonei mesmo, porque daí a gente fazia muito casamento, muito, era todo o final de semana um casamento gigantesco, assim. Tipo, e daí eu comecei a me envolver nesse mundo e é onde foi eu me apaixonei. Eu fui lá em Blumenau, tipo, aí eu, tipo, não, é isso que eu quero pra minha vida. E foi. Anos depois eu comecei a trabalhar na empresa de formatura, só que daí já é um outro tipo de foto. Esse meu ex-patrão, ele dizia assim, o que a gente faz hoje, que é o que eu faço, é um bolo confeitado, todo decorado, bonitinho, né? E a formatura é como o francês, tu tem que fazer um monte de foto, porque, tipo, pra receber aquele multidão de fotos, né? Pra vários formandos, né? Então, daí é uma área que eu gosto de fazer pelo contexto, mas a parte fotográfica não tem criatividade, tu não pode, tipo, porque se tu criar pra um, tem que criar pros outros. Tipo, esse ano eu fotografei 351 formandos em Imbituba. Nossa. Então, tipo assim... Já pensou fazer... Cria pra um diferente, tu tem que criar pra todo mundo. Então é uma coisa mais padrão, assim. E como era o mercado quando você começou nessa área? O que mudou? Então... Agora... Eu vou falar de Imbituba, né? Isso. Quando eu vim embora de Blumenau pra Imbituba. Quando eu cheguei em Imbituba, ainda tinha muita fotografia tradicional, né? Que é um dos nomes que a gente mais conhece, inclusive o Márcio, por exemplo. E aí eu trouxe uma coisa diferente que era o uso do flash. Eu trouxe pra Imbituba, tipo, o newborn. Tinha, né? Na região, mas quase era pouco feito. Eu comecei a fazer aquele acompanhamento infantil que hoje tem várias meninas que são nomes fortes na cidade. Então... Na época eu trouxe muita novidade, assim. E aí depois as pessoas, né? Os fotógrafos vão vendo, não só do Léo, vai vendo do país todo, né? A gente foi vendo tudo e começou a ter mais, assim. Mas acho que era isso, era mais novidade. Hoje as novidades chegam muito mais rápido, né? Hoje com as redes sociais, os fotógrafos falam que tá tendo tendência fora do país, em outros locais. Ou o fotógrafo que mais gosta, geralmente o fotógrafo segue uma linha, né? Então, o que mais gosta vai ter às vezes as tendências. Na época demorava, assim. Na época eu tô falando de... Foi 2019... Não, 2014. Que eu... É, ali início de 2014 que eu cheguei no YouTube. Então, nem vai dar três anos ainda, nove anos, oito e pouco. Então, era isso, assim. Acho que a novidade demorava pra chegar. Eu trouxe bastante novidade. Depois eu descobri o que eu realmente gostava de fazer. E aí, parei com essas áreas mais infantis, né? Mas foi uma que eu trouxe. Aí, hoje você trabalha com ensaio de formatura? É, na verdade, hoje. Hoje não, é antes da pandemia. Quando começou ali a pandemia, o meu foco é casamento. O que eu amo fazer é eventos. Casamento, daí vem 15 anos, aniversário de um aninho e tal. E aí, com a pandemia, teve que voltar a fazer de tudo um pouco, né? Porque daí não tava sem os eventos, eu voltei a fazer. Mas a parte infantil eu não faço mais. Um cliente ou outro, que já é mais próximo, eu acabo fazendo tipo, a pedido deles. Mas a maioria, o meu foco mesmo é tipo, eventos. Aí inclui casamento, que é a minha paixão. Daí 15 anos, um aninho. Daí vem as formaturas, final do ano, porque eu tenho bastante abertura com as escolas. Eu tenho bastante tempo fazendo as escolas. E até esse ano, eu achei engraçado que uma menina postou uma foto dela do pré e uma do nono ano. E aí ela me marcou, porque eu fiz os dois. E eu falei, nossa, eu tô ficando pra ela. Porque, tipo, eu fotografei ela na evolução, no pré e agora no nono ano. Então, tipo, hoje eu tô há bastante tempo nas formaturas. Mas a minha principal, que é o que eu mais gosto, é o casamento. E com o tempo que foram surgindo vários fotógrafos, aqui na nossa região a gente vê que cresceu bastante essa área de fotografia. A gente também te chamou, por justos, por sermos dos mais antigos. A gente ouviu falar bem de ti. Dessas fotografias, outra coisa que eu queria perguntar é se você trabalha com fotografia em estúdio. Sim. Hoje, na cidade, a gente tem bastante fotógrafo. Bastante mesmo. Eu acho que da primeira tem o pessoal bem antigo, na cidade, que é uma fotografia que veio até do analógico e passou pro digital. Aí eu sou um dos mais antigos na cidade. E em relação a foto estúdio fácil, tipo, eu tenho um estúdio bem grande, assim, eu faço bastante o empresarial, que é o pro lá, que é o pessoal fala, né? E faço bastante, tipo, hoje de manhã eu tava fazendo mais um... Mas em estúdio tem bastante foto. Mas eu faço o estúdio fundo... Uma cor só, vamos dizer assim, né? Ou fundo branco, ou fundo preto. Daí a gente estuda com o cliente, ah, eu queria um rosê, beleza, vamos comprar um fundo rosê. Eu não tenho muitos cenários, eu não soube de criar cenários. Há muito tempo atrás, tipo, o meu segundo escritório na cidade era uma casa e, tipo, tinham quartos, eram dois quartos que era, tipo, eu montava quatro cenários, dois pra cada lado, assim. Então, tipo, eu já foquei nisso, hoje não, hoje eu faço mais o branco, preto, a cor que o cliente solicita, mas tá forte assim. Porque hoje as empresas procuram muito isso. As pessoas que estão iniciando, que querem, às vezes, mandar um negócio, divulgar o trabalho, geralmente vão lá e fazem aquelas fotos no estúdio e tá bem nota, assim, né? O pessoal tá fazendo bastante. na verdade eu acho que vem muito do que, vamos falar, os clientes querem, eles querem saber quem tá por trás da empresa. Tipo, eles querem saber quem é o dono, quem é a pessoa, quem é, tipo, então por isso é a necessidade do empreendedor, né, ele divulgar, tipo, quem ele é, o que ele faz. Às vezes, não sei, vocês têm isso, mas às vezes eu posto várias fotos de casamento, tem, galera que gosta, mas se eu postar uma parada pessoal minha, eu fazendo alguma coisa, ou eu viajando, tipo, meu, é muita visualização, muita reação, muita, porque a galera quer saber a tua vida por trás do Léo Freitas, eles querem saber quem é o Leonardo, que tem a vida, assim, então eu acho que, esse, acabou que o pessoal de marketing notou isso e começou a passar para os empresários, para os empreendedores, assim, tem que se mostrar, mostrar, porque, pode ver, a maioria dos empresários que tem, ou das empresas, é, não tô falando de loja, porque loja é meio diferente, mas assim, uma empresa fazer um arquiteto, um advogado, um fotógrafo, se tu botar só tua logo ali, a galera não quer, tipo, eles querem saber quem tá por trás, quem é a pessoa, sabe, então, por isso, cresceu muito, assim, eu ainda acho que, esse ano, vai ser o ano mais fortinho, ainda disso. É, a gente também tá, a gente tava conversando, sobre isso, acho que esse ano, vai ser um ano de, renovação, de empresas novas, o Bituba tá crescendo bastante, bastante, eu acho que tem muito, é, empreendedor novo, né, pessoas começaram a, a ver que, aquilo que eu faço, eu posso criar minha empresa, tocar do meu jeito, fazer do meu jeito, porque, às vezes, as pessoas estão dentro de uma empresa, e elas estão, tipo, elas não soltam tudo, né, e às vezes, tipo, ah, eu saí, vou montar o meu próprio negócio, e, tipo, eu acho que esse ano, vai ser um ano de, mais ainda, de mostrar quem tu é, o que tu faz, e no teu dia a dia, eu acho que as pessoas, acordar, porque se a gente voltar agora pra trás, muita gente estourou nas redes sociais, só que muita gente, é, muita gente ficava assim, ah, legal, mas, ah, eu não vou fazer isso, eu acho que as pessoas começaram a anotar, e, tipo, eu vou fazer isso também, porque é importante, não é por, porque antes as galera achavam que era status, ah, não tá fazendo espaço aparecer, não, hoje é necessário aparecer nas redes sociais. Eu acho que bastante pessoas, conhecendo, a parte empresarial, vendo o que que se encaixa, né, a gente também já comentou bastante sobre isso, porque tem muita gente que, às vezes, trabalha no comércio, e às vezes tem um dom, e nem, nem sabe, às vezes vai lá, abre uma coisinha, uma pequenininha, já dá pra, porque tá crescendo, já tá sendo bem falado, a gente conhece bastante pessoas que começaram na casa, hoje já tem seu salão, já tem, então a gente vê que, esse ano, eu acho que vai ter bastante pessoas se descobrindo, descobrindo sua profissão, a gente acredita bastante, nessa parte. tem bastante empresa, eu não achei ainda, e quando você iniciou, nesse mundo da fotografia, você teve apoio da sua família, das pessoas que estavam do seu lado, porque hoje em dia é difícil, não é que é difícil, a maioria, eu acho que acredito que a maioria tem apoio, mas eu acho que, aquelas pessoas que não tem apoio, geralmente elas se tornam mais, como eu posso dizer, mais frias com relação a isso, às vezes desistem, às vezes chegam no meio do caminho, acham que não vai dar certo, e a gente queria saber, se você teve apoio da sua família, quando você iniciou, nesse mundo da fotografia. é que a paixão da fotografia vem da minha mãe, ela que era apaixonada pela fotografia, eu nunca tive, ah, eu vou ser fotógrafo um dia, na verdade de moleque, eu tinha sonho, ovo, jogador de futebol, todo moleque, ou eu tinha um sonho de trabalhar com alguma coisa, que eu usasse terno, aí eu achei, ah, vou ser advogado, mas eu odeio ler, falei, não vou ser advogado, aí, acabei virando fotógrafo, uso bastante terno nos eventos, mas eu tive muito apoio, inclusive não só pai, mãe e irmã, atualmente a parte administrativa da minha empresa toda, é a minha irmã que toca, eu só fotografia esse lado, ela que cuida de toda essa parte, por, sei lá, 4, 5 anos, desde 2014, e ali pra frente até, é, uns 4 anos, a minha mãe, ela trabalhava direto, dentro do escritório comigo, 8 mil, meio-dia, meio-dia, então, tipo, tinha muito disso, o apoio familiar, a minha primeira câmera, quer dizer, a minha segunda câmera, foi uma tia minha que me deu, tipo, pra eu pagar pra ela parcelado, então, assim, teve muito apoio da família mesmo, assim, bem importante, né, em relação ao, ao atual, né, que eu vejo, é, eu acho que, até tem bastante familiar, tipo, ontem eu fiz uma inauguração, e eu achei muito legal, assim, porque, sei lá, tinha umas 30 pessoas, 15, era familiar, tipo assim, apoiando, feliz, e traz flores, eu acho que, até isso vai mudar, acho que as pessoas vão começar, entender, porque antes era, meu, tá doido, sair de um lugar que tem salário, pra ti, tu nem sabe se tu vai ganhar dinheiro ou não, então, tipo, a família tinha muito isso, né, hoje em dia, eu acho que tá todo mundo muito apoiando, porque vê as outras pessoas tendo resultado, dando certo, né, sim, e a internet hoje ajudou muito as pessoas a abrir a mente, assim, né, ah, ou eu vou começar uma loja online, né, alguma coisa assim, e eu acho que isso incentivou as pessoas a querer também, abrir o seu próprio negócio. E, me diz uma coisa, qual dica você gostaria de ter recebido lá, quando você começou, que você não recebeu, que poderia compartilhar com alguém, uma dica, assim, não começa, não pode, não, brincadeira. Então, quando eu comecei, eu acho que eu fui muito bem cercado, assim, eu tava ao redor de pessoas que me fizeram, além de tudo, me apaixonar pela fotografia, é, claro que muito vem do tipo, infelizmente, hoje em dia, a maioria das pessoas começa com empréstimo, empréstimo é algo doloroso pra empresário, empreendedor, né, depois tu nota que, tipo, às vezes consegue de outro, modo, é, mas eu acho que mais eu cuidar da parte financeira e administrativa, eu acho que a maioria dos, não a minha, tô falando da fotografia, né, a maioria dos fotógrafos focam em comprar equipamento, focam em estudar sobre a fotografia, focam nessa área e a gente esquece da parte administrativa, da parte financeira, de cuidar dessa parte, e é uma parte que uma hora vai fazer falta, e daí a gente já tá, tipo, com muito trabalho, já tá muito grande, e aí tem que resetar tudo, por causa daquela parte financeira e administrativa, que é uma das maiores dores, tô falando, acho que quase todo empresário, né, mas empreendedor, mas eu acho que faltou isso, alguém me aleitar, Léo, tipo, tenha fotografia, estuda fotografia, mas não esquece da administrativa financeira, eu acho que é pontos bem importantes, assim. E quais foram os maiores desafios que você encontrou durante esses anos que você está na fotografia? Eu acho que é cada fase, assim, tinha fase que o meu maior dificuldade era a concorrência, tipo, eu tinha medo de concorrência, eu tinha medo de um novo fotógrafo, eu tinha medo do que as pessoas estavam fazendo, e daí, o que que acontece? Tu fica cuidando do outro, tu esquece de ti, quando tu vê que tá fazendo até igual, pra tentar, aquele ali parece que fez um negocinho mais legal, e aí a gente ficava cuidando, ah, e mais um fotógrafo. Tipo, há alguns anos atrás, eu lembro que, tipo, as pessoas me avisavam, ah, tu viu que esse aqui, saiu um fotógrafo novo, dá uma olhada, não sei o que, então, tipo, foi uma das coisas, é, e hoje eu noto, tipo, assim, eu tenho amizade com quase todos os fotógrafos da cidade, né, eu converso com todo mundo, tenho grupo de autógrafos, que eu acho que é a primeira coisa, assim, tipo, cara, você tá começando, esquece o negócio de concorrência, faz o teu, faz o teu diferente, tipo, ah, estudar o teu concorrente é importante, tu tem que saber, né, tipo, com quem tu tá concorrendo, mas não ficar focado, assim, eu ficava, teve uma época que eu era, nossa, tá começando, e não sei o que, e preocupado, e perdi, às vezes, cliente no orçamento, e perdia pra aquele, eu ficava, meu, sabe, então, foi uma das coisas que, muito me atrapalhou por um bom tempo, assim, aí depois vem vários, tipo, parte financeira, tem, a fotografia tem, tinha, muitos altos e baixos no ano, né, tipo, janeiro e fevereiro, pra mim, antes da pandemia, uns dois anos, eram meses mortos, não tinha evento, era uma coisa que, tipo, fazia um ou outro casamento na praia, sabe, mas eram, hoje em dia não, então, era uma dificuldade que tinha durante o ano, os altos e baixos financeiros que a empresa tinha, hoje em dia tem um padrão, assim, tipo, eu tava até comentando, dia 7 agora, e eu tive, dia 6 eventos, 7 tinha dois eventos, domingo evento, sabe, então, tipo, isso, se eu voltar nos meus anos de profissão, era raro, ter evento dia 7 de janeiro, é que dizem que janeiro é mais calmo, né, e principalmente na nossa cidade, porque, basicamente, nós estamos saindo da cidade, a gente fica um pouco mais, ou fica em casa, e tem muita gente na cidade, então, tipo, pra fazer um casamento, hotel tá tudo lotado, os valores são mais caros, então, não tinha muito isso, hoje em dia, a base que padronizou, assim, tipo, vamos ir o ano todo, assim, e daí já é uma parte que ajuda, porque o financeiro, ele fica um negócio estável, pelo menos. E você costuma divulgar, é, as suas fotos, nas suas redes sociais, tem bastante conteúdo, bastante fotos, de casamentos, de eventos que você faz? Bastante. Então, é um dos meus pontos mais fracos, assim, é a parte de divulgação nas redes sociais, tipo, alimentar, né, é uma parte que esse ano, porque o que acontece? Quando a gente começa, um empreendedor jovem, né, ou uma nova empresa, que a gente começa pequeno, a gente começa fazendo tudo, né, então, tipo, eu era fotógrafo financeiro, administrativo, eu editava, eu separava, tudo, então, a gente não se dedica a alguns pontos, e eu já tenho uma dificuldade, de aparecer, tipo, eu não sou de mostrar meu rosto, tipo, fazer stories falando, com o pessoal, eu não faço, então, eu já tenho a dificuldade das redes sociais, daí eu vim atualizando e tal, e esse ano, eu quero ficar mais livre, para poder fazer isso, porque eu tenho tudo na mão, eu tenho todas as fotografias, só postar, não tenho o que fazer, eu tenho, eu vou lá, faço um casamento, eu tenho duas mil fotos, eu posso escolher dez, fazer stories, então, eu estou melhorando meus stories, a partir de Instagram, eu estou melhorando, eu tenho meu site, mas é pouco alimentado, então, está tudo, esse ano, acho que é um ano, que eu vou focar bastante, assim, no marketing. O Instagram é a letrinha, é o que a gente fala, o Instagram consegue entregar o conteúdo, para a realidade de pessoas. É muito, tipo assim, às vezes eu faço o evento, ou faço, ah, eu vi essa postagem, eu vi essa foto, eu quero fazer, tipo, então, ali a galera, o site, é mais de fora, tipo assim, eu faço muito, ensaios gaúchos, ou gente do Paraná, aqui em YouTube, que vem através do site, eles olham primeiro o site, depois eles vão para o, nosso regional, aqui é mais Instagram, para a galera, hoje em dia é o Google, né, tu quer saber alguma coisa, tu bota o primeiro ali no Instagram, sei lá, fotografia, daí tu vê os fotógrafos do tempo, tipo, então é, mais o Instagram. E você já atendeu pessoas de outros estados, por exemplo, sem ser aqui no sul, já fez algum evento para fora, ou não, ainda não chegou lá? Já, já fiz casamento em São Paulo, aí, tipo, é, Blumenau, bastante, mas mesmo sendo daqui, eu fui fazer, tipo, a gente foi, já fui fazer, ensaio, né, de casamentos para, já fiz em Minas, a gente já fez no Uruguai, então, tipo, às vezes, tem uns noivos malucão, às vezes, eu quero viajar, sabe? É, é uma parte que a gente, eu gosto muito de contar história, então, o casal chega para mim, às vezes, assim, teve um casal que eu, eu lembro muito bem, que eles falavam assim, ah, Léo, tipo, eu pergunto, como é que vocês começaram, e aí, vamos falar sobre essas histórias e tal, daí começa a remeter, tipo, ah, a gente se conheceu, ah, mas é feio o lugar, ah, Léo, a gente gosta, eu e ele, de ficar, sei lá, num cantinho lá na praia, sei lá onde, caramba, nós vamos fazer foto lá, lá é que é a história de vocês, não adianta, eu sempre digo, não adianta, tu não gosta da praia do rosa, e tu se enfiar no rosa, porque todo mundo diz que é bonita, não é tua história, não é tua cara, então, eu sempre falo, eu prefiro, tipo, levar 10 likes, e dois comentários, mas esses 10 ali, dizer assim, cara, é a cara deles, é no cantinho deles, quem conhece, sabe que é ali que eles gostam, então, tipo, tem muito disso, daí, tipo, o Uruguai tem história, é, Minas Gerais era, era o estado da noiva, tipo, eles vão direto pra lá, então a gente fez na cidade dela, a gente foi pra aquela cidade de Capitólio, sabe que caiu aquele, aquelas pedras, eles mandam uma lancha lá, sim, a gente foi pra aquele, a gente também andou de lancha lá embaixo e tal, então, a história é deles, sabe, às vezes, esse casal que eu ia comentar é isso, eles pegarem e falam, ah, a gente se conheceu no botiquim, botiquim nada a ver, a gente não tinha uma dança, e tem ideia, eu falei assim, cara, nós vamos na parede marrom do botiquim, nós vamos fazer foto, sabe, porque é o que marcou, tipo, ali eles se conheciam, não era ali, daí a gente fez, não, foi o ensaio todo lá, mas a gente fez na parede marrom, com a, tinha aquele madeira do botiquim, com as luzes, a gente fez lá e legal, sabe, porque tem que ter, contar a história mesmo. É, você tem uma equipe, você trabalha com uma equipe? Tem, tem, em eventos a gente sempre tem freelancers, né, daí, tipo, geralmente eu, geralmente, umas 5, 6 pessoas, é bastante gente, geralmente é 2, 2 ou 3 fotógrafos, e daí tem os assistentes, né, é geralmente. Deve ser engraçado, tu ver alguém segurando a luz, igual você segurando a igreja, e lembrar do que tu tava fazendo. Mas é que hoje, é um negócio desse tamanho, assim, eu segurava, era uma luz grande, e ela tinha uma bateria de moto, pra ela dar a potência, então ela esquentava, eu chegava em casa com um quadrado na coxa, assim, porque era outro sistema, hoje é um flash, mais leve, só, tipo, hoje é mais chique, mas é a mesma coisa, assim, você ver alguém lá, segurando a luz, pra você fazer as fotos. atualmente, já teve, por muitos anos, foi minha mãe, que me ajudou nessa parte, depois foi uma funcionária minha, que trabalhou ainda, ela não trabalha mais dentro do escritório, durante a semana, mas final de semana ela tá, que é a Andressa, e agora é o Marcos, que é o meu filhado, então tipo, ele tem 15 anos, eu volto ele a fazer os eventos e tal, só que daí já inverteu um pouco, ele fica mala, porque tá lá nos eventos, que aí vem 15 anos, que daí é tudo a galerinha dele, e aí ele tá, aproveita daí, tá todo de preto, bonitinho, explorando, vivendo o celular, mexe no cabelo toda hora, ele já é diferente do Dino, eu já não, eu já tinha vergonha, e que Deus se esconde, não, meu Deus, eu tinha muito tempo, aí tem dia que eu trabalho na fotografia também, não, eu vou treinar pra ele, tá ali junto comigo sempre, e ele gosta? gosto, gosto, ele tá direto, agora é tipo, a gente fez, ele me acompanha, além de auxiliar, ele faz a parte de stories, ele faz bastante vídeo, e eu vou montando depois pra postar, mas ele gosta um monte, aí, aí é tão bom, cada coisa é uma novidade, agora a gente usa rádio comunicador, e aí eu falei, ah, não sei se quiser usar, não precisa, porque tu vai estar assim, não, eu queria usar, ele quer estar toda hora ouvindo, ele só fica repetitinho, é legal, é legal, é legal, ele tá se envolvendo, mas é o que eu falei até pra ele no último evento, eu cobro muito, eu sou totalmente diferente, eu sou muito brincalhão, eu sou de toda hora, eu tô fazendo piada, mas na hora de evento, cara, eu me transformo, fico outra pessoa, na verdade tem que ser, é um compromisso, não é um compromisso, não pode ser, até uma coisa assim, que eu converso com os fotógrafos, quem tá começando, eles não tem noção, a responsabilidade que é fazer um casamento, tipo assim, as pessoas só fazem, ah não, é um casamento, não, mas é pequenininho, não importa o tamanho, é a importância daquilo, pro noivo, geralmente, nunca sonhou com isso, eu nunca tava lá com 14 anos, pensei, nossa, eu entrando no altar, sabe, mas pra mim, depois dos 15 anos, o sonho que tem festinha, é o casamento, é subir na altar, é tarde brega, então tem uma importância sentimental, que as pessoas não, se tocam assim, às vezes eu converso com os fotógrafos mais próximos a mim, eu falo, gente, a gente, vamos falar uma parte de julgar, de equipamento, às vezes é umas câmeras que é iniciante, é tipo assim, uma câmera, modelo de entrada, que a gente diz, né, é aquilo ali, tipo, não tem a qualidade, e às vezes faz uns casamentos que eu fico, gente, se soubesse o valor que é, tipo, não tem backup, eu sou muito chato pra isso, mas, não tem câmera backup, se der problema numa câmera, não tem o que fazer, e com uma câmera só, tipo, tu vai parar o casamento no meio da coisa, e acontece, acontece, eu já estive em evento, no meio a câmera travou, não tem o que fazer, é mandar consertar, tipo assim, não tem, mas aí tem sempre uma risada, aí tem que ter, tipo, hoje eu tenho três câmeras, meus fotógrafos que estão sempre desse tempo comigo, se não tem, tipo, já fica próximo dele uma linha, então assim, não tem como perder, sabe, porque, por exemplo, vou falar de um casamento, o making of, eu consigo manipular, se eu quiser, ah, deu problema na minha câmera, eu peço para a marcadora, fingir que está fazendo aquela boca, da hora que eu perdi, né, a festa, se eu perder qualquer momento, sei lá, um brinde, ah, deixa acontecer o brinde, vou lá e peço, vamos repetir o brinde, pronto, eu garanto, e agora a cerimônia? Não tem como tirar o padre, parei aqui, sabe, de repente, tirando esse momento aí, vai fazer aquela lágrima, da noite vai descer, não tem como, não tem o que fazer, porque a cerimônia, é aquilo ali, tu só fica registrando o que acontece, tu não manipula uma coisa, a única coisa que eu digo, que eu consigo manipular é, eu toda a vida, junto com a cerimonialista, a gente ajeita o véu da noiva, é a única coisa, o resto, tu tem que fotografar o que está ali, então, a gente vai muito a responsabilidade, é uma coisa muito importante, fotografia é uma coisa que marca momentos, ela vai estar para a vida toda, é, eu sou um fotógrafo, que eu gosto muito, de fotografar, para a vida, eu não gosto de fotografar com as stories, para a coisa, tipo, de hoje, hoje acontece muito isso, tu sai do local, eu vim aqui e fiz um ensaio de vocês duas, eu sei que vocês estão ansiosos para receber, sabe, tipo assim, quando é o pró, a gente tem que fazer mais rápido, faz casamento, eu não fiz casamento, sábado, para entregar segunda-feira para a noite, para ela encher os stories dela, eu fiz para daqui a 10 anos, ela estar com a família dela, vendo as minhas fotos, sabe, só que ninguém entende, porque hoje o mundo é muito rápido, as coisas são muito, quando tu, eu, geralmente eu mando ali, quarta-feira, quinta-feira, eu mando as fotos do final de semana que passou, se a minha semana foi mais tranquila, né, e, só que já acabou os stories de todo mundo, tipo, que estava lá, as madrinhas já postaram, já acabou, não tem mais 24 horas, então, já é uma coisa velha, já é uma coisa antiga, tipo, quinta-feira, as fotos já é uma coisa de momentos, já está outro, já tem gente vivendo outras coisas, mas eu bato na tecla que, tipo, a fotografia que eu gosto de fazer o Léo, é pra anos, é, hoje em dia, muita gente não compra álbum, muitos contratos, não tem álbum, é só pendrive, ou é só digital, faço, faço, mas é uma parada que eu não gosto, eu gosto de ter, entregar o álbum, que daí, tipo, aquilo ali vai durar muito tempo, muito tempo, tipo, quando eu comecei, eu mandei fazer vários álbuns, de mostruário, e também pra testar isso, porque eu não sabia, me falaram, que dura a vida toda aqueles álbuns, será que dura mesmo? Então, tipo assim, né, às vezes não foi vendo, então eu mandei fazer, e tem álbum lá, tem mãe, tira, ai não, toca, mãe, deixa eles tocar, tipo assim, as crianças podem mexer, eu quero isso, eu quero testar aqueles álbuns, e tá lá, 10 anos dentro disso, que estão lá, do mesmo jeitinho, contando a história, tipo assim, então é isso que, eu gosto de fazer, contar a história, tipo eles vêem daqui a 10 anos, aquele momento, eu não, eu não sei se vocês, acompanham, de ver as minhas fotos, assim, eu não manipulo as minhas fotos, de tipo, trocar céu, trocar essas coisas, se tá nublado, tu vai ver daqui uns anos, vai estar nublado, tu vai lembrar, ai foi tarde, tava nublado, eu achei que o Léo não ia fazer, vai estar nublado, se choveu, vai estar com chuva, eu cancelo, eu geralmente, tipo assim, no dia anterior, eu converso com os noivos, a menina, 15 anos, os pais, enfim, ó, amanhã tá com previsão, talvez de chuva, vamos tocar ou vamos cancelar, noiva tem um santo fortíssimo, né, noiva, se ela chegar e dizer assim, não, amanhã não vai chover, e tá com 100% de chuva, não chove, noiva é surreal, noiva falou, ela falou assim, não vai chover, pode ter certeza, não vai chover, então, tipo, eu geralmente, se tiver, eu cancelo, se não, vai estar a história, sendo contada daquela forma, eu não gosto de manopolar, uma coisa ou outra, tipo, a pele, tratar a pele, coisa do tipo, ok, mas de retante, eu não mexo, porque, cara, daqui aos anos, ela vai ver as fotos, vai dizer, ô, mas tu lembra que ela tem de ar nublado, olha que céu lindo que tá aqui, o que que, cara, não vai lembrar que ela pediu pra fazer Photoshop, o fotógrafo fez Photoshop, trocou todo o coisa, então assim, eu gosto muito disso, é difícil, é difícil, porque hoje, se manter no, a fotografia hoje, é muito manipulada, é, o pessoal quer uma coisa fora da realidade, né, quer uma coisa que nem existe, eu sempre digo pra minhas clientes, assim, tem posições, que tu fica, que o braço, dá uma engordadinha e tal, aquilo ali, beleza, a gente vai lá e consegue, agora, tipo, se tu é assim, um pouquinho mais, cara, deixa, tipo assim, não vai manipular, porque, tu vai ali nas redes sociais, tu olha, nossa, ela emateceu, daí, quando ela no mercado, não, sabe, então, tipo, ou, sei lá, eu vi ela lá, mas ela tava de verde, aqui ela tá, sei lá, de azul, que estranho isso, eu achei que era a mesma roupa, mas então não é, não é a real história, então, eu sou mais esse, mais clássico, assim, vamos dizer, e Léo, qual conselho você poderia compartilhar com alguém que pretende entender na área de fotografia, um conselho, assim, que você poderia compartilhar com essa pessoa? Nem vem, eu acho que isso, assim, eu acho que, primeiro, a fotografia é o teu olhar, é o teu olhar, eu já, eu sempre falo assim, se a gente botar essa caneca aqui, e vir quatro fotógrafos fazer, vai ser quatro fotos totalmente diferentes, eu vou buscar uma coisa, o outro, o outro, eu vou focar nas letras, o outro na alça, o outro no tom branco da caneca, sabe, então, tipo assim, primeiro é isso, teu olhar vai ser o teu olhar, não adianta, e se tu gosta de manipular, é o teu estilo, boa, é isso aí, cada um no seu, então, essa parte de fotografia é isso, estudar, entender, ter equipamentos bons, isso, com o tempo vai vir, a gente vai fazendo isso, mas eu acho que isso, assim, a parte de saber que não é só fotografar, é a importância, é a parte financeira, a parte administrativa, eu tenho nove, dez anos, eu acho, e esse ano iniciou, ano de novo, contratando uma pessoa, para cuidar do financeiro, então, tipo assim, não é, ah, não, mas eu sei lidar bem com o dinheiro, não é assim, ah, não, mas eu, agora está tudo certo, está tudo perfeito, e a hora que eu tiver uma agenda lotada, porque, tipo, eu também, teve uma época que eu trabalhava sábado, eu ia trabalhar só no outro sábado, então, eu tinha a semana toda para só fazer em cima daquele casamento, hoje, eu trabalho sexta, sábado, domingo, segunda já tem coisa, terça tem coisa, quarta e vai, então, tipo, como que tu vai dar conta de tudo? Então, programação, se organizar, mas, a parte assim, vamos dizer, a parte mais coisa é, ter pelo menos uma câmera boa, e uma lente boa, é fundamental, hoje em dia, a flecha é muito opcional, tem gente que não usa, daí usa, tipo, bastão, ring light, essas coisas de iluminação, então, é particular essa parte, mas eu acho que isso, estudar fotografia, saber o que gosta, saber o que quer, tu não vai, quem está começando hoje, né, ele não sabe, ah, eu vou só fazer casamento, não vai dar, não vai dar, porque ele não vai ter como sustentar, então, tu vai fazer de tudo um pouco, mas saber onde eu quero chegar, ah, não, eu quero ser fotógrafo infantil, então, vai, vai até funilar, ele é fotógrafo infantil, mais ou menos isso, assim, eu demorei, eu já sabia o que eu queria, mas eu tinha medo, eu sempre quis, eu trabalhei com fotógrafo, que era fotógrafo de casamento, só que ele era público, ah, ah, tipo, era só gente muito rica, nos dois saíram de helicóptero, tipo, convidados famosíssimos, então, eu não queria, eu queria um público, AB, vamos dizer assim, né, um público, porque é muito difícil trabalhar com essa galera, que tem muita, é um padrão, assim, altíssimo, é legal, eu trabalhei já, beleza, mas, era uma parada que era o meu, e era casamento, só que eu tinha muito medo de largar tudo, e não dar certo, tipo assim, de não pagar as contas, enfim, mas, eu vou voltar a poder focar dentro do casamento, se quiser, não dá tudo certo, e o que você assiste para se inspirar, assim, você se inspira em um fotógrafo, é, assiste a algum tipo de conteúdo, não sei, no Instagram, no YouTube, que você gosta, assim, que inspire você a tirar fotos diferentes, ou livro, é, ou livro, eu não vou tirar, é, o que que acontece, isso é uma coisa também, já voltando na pergunta anterior, né, é, quando tu começa a ver muito uma coisa, e tu começa a repetir, tua cabeça automaticamente, não é que tu queira copiar, é que tu, sem querer, às vezes, tu vê muitas fotos de fotógrafo, e aí, uma hora, tu tá com os noios lá, e daí tu vê, meu, parece aquela, tu nem se tocou, quando tu vê, tu fez uma foto igual a deles, e o que aconteceu muito, então, assim, sigo um monte de fotógrafo, mas todos eles são silenciados no meu Instagram, eu não tenho eles, não aparece nada, nem stories, nem feed, semana, um tempo atrás, eu tava indo viajar, uma fotógrafa amiga minha, falou, tu nunca mais viu meus stories, eu falei, cara, é que eu silencio todo mundo, ela, tá me zoando, tá esbrava comigo, não, eu falei, é de verdade, e eu silencio, pra isso, se um dia acontecer, de copiar, porque, né, hoje, todo mundo faz foto na Praia da Vila, todo mundo faz foto, sei lá, Praia dos Amores, todo mundo quer ir, então, eu silencio todo mundo, pra não ter isso, porque eu tenho um estilo que eu gosto, túnico, é, a fotografia tem a regra dos terços, né, toda câmera ali tem, dos celulares, tem uma grade, você já vira? Que é 3, 6, 9 quadradinhos, né, então, eu não gosto de usar a regra do terço oficial, eu uso uma coisa mais, tipo, minimalista, então, é o meu estilo, então, tem esse ponto. A partir de assistir alguma coisa, eu busco muita coisa fora, de saber o que tá rolando lá fora, principalmente, iluminação, e eu me preparo, ultimamente, tá muito, as coisas acontecendo muito rápido, então, eu vou confessar que, sei lá, se a gente voltar um ano atrás aí, que eu trabalhei, e a pandemia, eu não fiz muito isso, mas eu tenho uma preparação, assim, se eu tenho casamento, na sexta-feira, eu me alimento, só com coisas que eu sempre me alimento, que eu sei que não vai dar problema nenhum, e eu assistia muito a comédia, tipo, minha comédia é pra limpar a mente, limpar a mesa, assim, de eu ficar zero, de nada me atrapalhar, então, tipo, era esse o meu padrão, daí eu me preparava, ia pro casamento livre, não tinha algo assim, ah, eu vou assistir isso pra me inspirar, não, eu deixo a minha mente mais limpa possível, pra mim, tá, tipo, um 360 total de vendo o que tá acontecendo, esse final de semana, teve uma convidada que falou, o que tu tava fazendo lá, é, sabe aqueles arranjos, que é de vidro, de espelho, quatro espelhinhos, assim, daí tem, acho que, e aí tinha uma flor, e tinha uma cruz, né, dentro da igreja, bem bonito esse negócio, só que daí, o que que eu anotei, quando eu passei o olho, assim, eu vi que eu conseguia ver os noivos, que estavam aqui, eu fiz assim a foto, sabe, então, daí eu, cara, que foto, daí eu, só que eu não, só que eu te bloqueei, tipo assim, eu não sabia se eu tinha que ir mais perto do espelho, do, não é espelho, do vaso, é, do vaso, pra pegar eles, ou mais longe, daí eu me afastei, não era, ah, não, é mais perto, daí eu fui colado no, só que, tipo, tinha um fotógrafo, meio que ajoelhado, na frente, lá no altar, na igreja de uma atriz, fotografando um quadrado, assim, que ninguém entendeu nada, daí a mulher falou, meu, mas é isso, tipo, tu tenta ficar mais, atualmente, mais livre, pra te ver detalhes, assim, sabe, que é o que a gente tenta buscar, esse final de semana, eu fiz um casamento, sexta-feira passada, e foi um casamento que, tipo, eu tava muito, a minha mente aberta, assim, porque eu sou assim, eu tô cheio dos problemas, tô, sei lá, até com dor de cabeça, eu entrei pro evento, acabou, eu não sinto mais nada, é surreal, e, tipo, esse sexta-feira, eu tava muito, eu peguei umas quatro, cinco fotos, assim, que eu vi que valia prêmio, porque tem premiação de fotógrafo, né, de melhor foto, que ao ver de noivos, e pessoas que não, coisa, é umas fotos totalmente ridículas, essas, essas fotos que, tipo, eu fui lá, peguei um quadradinho deles, eu peguei uma do noivo, tipo, só tá o copo, bem dizendo, a minha lente, assim, ele faz uma careta, virando cerveja pelo copo todo, sabe, então, tipo, as fotos são até legais, mas, nenhuma noiva vai me coladar, porque o Léo pegou um copo de cerveja virando, vamos dizer assim, mas eu disse que eu, eu fiz umas quatro, cinco fotos que é de premiação, então, porque eu tava com a mente aberta, de ver, tudo ao redor, assim, mas, é bom, assim, tá com a mente limpa mesmo, porque às vezes, até a gente não tá bem, no dia anterior, ah, mãe, precisa de seu desenvolvimento, e aí, tu não tá bem, ou aconteceu alguma coisa, isso acaba influenciando, você não trabalha, principalmente fotografia, que tu tem que se conceitar ali, pra te poder captar os melhores momentos possíveis, né, porque ele tá, meu Deus, eternizando um momento de uma pessoa, de uma família, enfim, por isso que eu não sei em qual momento da minha fotografia, ou da minha vida, eu posso te bloquear, tudo, todos os problemas, e eu me enfiar no evento, e eu não sei, de verdade, mas eu consigo muito, porque as coisas são muito rápidas, esse casamento que teve agora, o beijo dos noivos, foi tipo, eu peguei uma foto, e tipo, foi assim, e aí, como é que tu vai pedir pra repetir, não tem? E aí, se tu, se tu tá pensando assim, ah, agora pode beijar, porque os padres, antes tinham um padrão, né, sim, tu já sabia exatamente a hora que o padre ia pedir o beijo, hoje ele tá ali, daqui a pouco ele, ah, pode beijar a noiva, e aí, então tu tem que estar atento, eu só peguei, virei e cliquei, sabe, então é, tipo, é isso, é muito rápido as coisas, nos eventos, principalmente festa, festa de casamento, e são bastante horas, né, são, que horas você começa, mas quando tem casamento, às vezes a tarde, quando a noiva, desde a manhã, eu geralmente tô trabalhando de 14 a 17 horas, é, porque pega a noiva se arrumando, o mochado arrumando, e... O casamento, o último casamento que a gente, que a gente fez fora da cidade, foi 17 horas, eu cheguei em 9h30 da manhã no salão, só que era, tipo, fora de bitubi, então começou um pouco mais cedo, daí eu fui até a cidade, aí fomos até o noivo, fomos pra cerimônia, pra, eles tavam num, num sítio, assim, pegando nas casas, aí a gente foi pra lá, arrumou a noiva, tipo, foi pra igreja, 17 horas, é, muito, né, muito, é, é cansativo, basicamente tem que estar bem, é, porque chega uma hora que, tu já tá até, tu não tem mais, sabe, aí, e aí todo mundo cansa, porque, imagina, eu tô às 17 horas, no mínimo, umas 10, 12 horas, foi trabalhando, pedindo pro noivo, pra noiva sorrir, e aí, como é que tu vai fazer ele sorrir à noite, toda vez a ti? Porque, tipo, ah, agora foto com o convidado, tu fica ali 40 minutos fotografando, é, é muito tempo, então assim, até aguentar todo mundo, pô, daí é difícil, é difícil, não é fácil. Então, é, o que eu queria saber, uma frase que rege a tua vida, uma frase que tu leva, assim, desde o ensino médio, e tu leva pra vida, tu tem uma frase? Tem, eu sou devoto Santa Paulina, e, tipo, é a frase dela, é, nunca jamais desanimei, embora venha, venha descontraço, né, tipo, eu tenho a tua ideia, e, essa é a frase, essa é a tua frase que tu leva? Essa é a frase, não importa qualquer coisa, eu faço, tem hora que eu não lembro dela, tem hora que eu quero desanimar, tipo, mas aí, uma hora, alguma coisa me faz lembrar, tipo, pô, tu mesmo sabe, né, se toca, mas é essa, com certeza. Mas alguma coisa, amiga, acho que é isso, né, a gente já conheceu um pouquinho do Léo, foi, ó, foi muito bom a entrevista, a gente já tinha, na verdade, a gente, às vezes, coloca a caixinha lá no Instagram, e, às vezes, a gente acaba esquecendo de compartilhar, é, tem que começar a compartilhar, só que, muitas pessoas iam pedir, sabe, muitas pessoas iam no nosso Instagram, pedia, como pede várias pessoas, a gente tem uma lista enorme de pessoas que, ai, convida fulano, ele, ele é muito inteligente, ele vai, sai muito bem, então, isso faz a gente marcar todo mundo, então, todo mundo que dá, as pessoas que comentam lá, vocês não se esqueçam, vai ter o dia que a gente vai chamar a pessoa, é, que a gente, eu digo, pra Ana, a gente tem entrevista marcada, até abril, é, muitas pessoas, as pessoas indicam, muitas pessoas, aí, a gente estuda o perfil, a gente vai no perfil da pessoa, a gente conhece, tipo, o Léo, a gente já conhece, vai ser pessoas que a gente não tem muito contato, então, a gente não conhece, a gente vai lá, estuda o perfil, a gente, Ana, qual o momento que a gente vai botar ela, vamos botar aqui, então, o Léo foi uma pessoa que foi bastante pedida, então, por isso que a gente trouxe você aqui, a gente queria conhecer um pouco da sua história, Renan, né, foi um prazer ter você aqui, espero que agora, depois, quando a gente vier com ao vivo, você venha no ao vivo também, para vir, para vir, para vir, para contar mais um pouquinho da sua história, para vir um pouco com o pessoal também, né, por enquanto, a gente ainda vai continuar nos nossos vídeos, gravar, mas, é isso, foi muito bom conhecer a sua história, tudo que a gente conhecei em fotografia, porque que conseguiu essa profissão, hoje, existem muitas pessoas, que querem ser fotógrafos, que estão iniciando, então, para o pessoal que está iniciando, o que quer iniciar, o Leandro tem bastante dicas, e a gente vai deixar as redes sociais do Leandro aqui, para depois, se você tiver alguma dúvida, às vezes troca de experiências, conversar, ele está bem disponível, e até o que o Leandro falasse para a gente, o endereço do estudo dele, para as pessoas, as vezes, que estão interessadas em fazer isso. A gente deixa o endereço aqui também, qual é o endereço? Tá, o meu é lá no País Leme, é Avenida Renato Ramos da Silva, 692, é a sala 03, é no segundo lugar. Para quem pretende fazer um ensaio, um casamento, o Leandro é um fotógrafo bem conhecido aqui em YouTube, então, entre no perfil dele, lá tem bastante fotos, bastante publicações, né, Ana? E ele não atende só o pessoal aqui da região, ele atende de fora também, então, se você é de fora, às vezes, quer, e está procurando um fotógrafo, algum evento, a gente indica, então, a Peitas, que tem aqui com a gente, muito obrigada mais uma vez, e é isso, né, Lu? Eu agradeço, de verdade, fiquei muito feliz, pelo convite, e queria fazer um convite, já que é empreendedores, duas coisas, primeiro, eu sou vice-coordenador do Núcleo Jovem da SIM, então, é um espaço bem legal, até para vocês conhecerem um dia, tive o convite para vocês duas, passar uma reunião nossa, é toda quarta-feira, tá, lá na SIM, quero vocês um dia lá, tem um, a gente ainda, ano passado, a gente tinha uma data específica para convidados, aí, eu não sei se você não vai continuar assim, a gente retorna agora quarta-feira, retornando, eu vou descobrir, eu quero vocês um dia lá, para conhecer, tem muito empreendedor lá, hoje eu sou vice-coordenador, o Pedro Monteiro, que é o advogado, é o nosso coordenador, então, é uma galera bem legal para vocês conhecerem, trocar ideias, é bem legal, a gente tem uma rodada de negócios, que acontece de vez em quando, que é vários empreendedores, então, tipo, no último, nós tínhamos 53 empreendedores, lá no Ródi, então, é um momento legal também, de vocês irem conhecer, é isso, outro convite é para vocês irem no estúdio, para lá, fazer umas fotos de vocês, vamos, nós não aparecemos, pode deixar, ó, mas está gravado, sem ficar com vergonha, sem esperar a blusa dos sonhos, para o ensaio, tem que marcar lá, e a gente vai ficar lá, não fechou, muito obrigada pelo convite, já está na nossa agenda, já está na nossa agenda, pode, muito obrigada, é isso aí lá, fechou, obrigada, e é isso, gente, então, mais um vídeo, então, assistam, compartilhem com os amigos, sigam nossas redes sociais, e é isso, beijão, e até o próximo, valeu, paus, e aí, e aí, e aí, Obrigado.